Ae! Hoje vamos jogar mais um minigame aqui no servidor da Malasia Siou Orochi, ok? Se eu não me engano quando lançou esse evento na primeira vez não tinha essas regras aqui, ok? Então eu demorei muito para entender do que se tratava desse evento aqui, ok? Então olha só Clicando em um branco no mapa vai colocar uma espada Sempre que você coloca uma espada o Orochi vai andar um espaço Então olha só, o Orochi ele sempre vai começar aqui no centro do mapa, ok? Aleatoriamente vai aparecer algumas espadas aí, onde tiver espada o Orochi não pode andar Então a ideia é, cercar o Orochi com as espadas Quando a gente fizer isso, a gente ganha Se o Orochi escapar para o canto do mapa, a gente perde Cada passo vai ser gravado e você vai ganhar um título de acordo com o número de passos que você faz Então tipo, toda vez que você colocar uma espada em um ponto do mapa vai ter um contador ali, ok? A premiação vai ser correspondente ao número de vezes que você selar o Orochi Então toda vez que você ganha, você ganha uma vitória E você precisa aqui ó, 10 vitórias para pegar todas as recompensas, ok? Independente de quantos passos você demora para pegar ele Então ele fala Então ele fala Então ele fala que você ganha um... Como que chama? Que você ganha um... Um título de acordo com o número de passos Só que no final das contas, esse título Ele é insignificante, ok? Não ajuda em nada no resto do jogo Mas enfim Você pode usar Gold ou Diamante para voltar ao passo anterior, ok? Então se você cometer algum erro, você pode clicar ali e voltar um passo atrás, ok? Então vamos ver como que funciona dentro do jogo Então uma coisa muito importante Muito importante É que o Orochi sempre vai tentar o caminho mais curto, ok? Sempre vai tentar o caminho mais curto Então, por exemplo Um, dois, três, quatro, ok? Quatro passos para ele sair por cima Um, dois, três, quatro Quatro passos aqui Um, dois, três, quatro, quatro passos para cá Então ele nunca vai tentar, por exemplo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ele nunca vai tentar fazer esse caminho aqui, ok? Bom Ahn Outra coisa importante É que a gente sempre vai querer dar prioridade A tentar fechar esses lugares mais abertos aqui, ok? Então você pode ver que aqui tem bastante espada Então está meio seguro esse lado Agora esse lado aqui está vazio A gente vai querer começar defendendo aqui, ok? Então, por exemplo Esse ponto aqui alto Ele está descendo, ok? Se eu clicar aqui Ele vai descer para cá Ou para cá Não, com certeza para cá Porque ele vai tentar fazer essa reta aqui Um, dois, três para sair Hum Hum Se eu colocar aqui Ele vai escolher um desses dois aqui Tanto faz Hum Vamos ver Aqui, ok Então Ele vai querer descer aqui, né? Se eu fechar aqui Ele vai vir para cá Certo? Mas se eu clicar aqui Fecho aqui Ele desce Fecho aqui Ele vai subir Então Se eu Fechar esses dois aqui Eu ganho um tempo Porque se eu fechar aqui Ele já vai estar Fora desses dois campos aqui Vai estar um passo para lá Então Vamos fazer isso aqui Tão Tão Ok? Então Daqui Ele provavelmente vai querer vir para cá Eu posso fazer algo parecido aqui, né? Mas Eu acho que não tem necessidade Vamos simplesmente fechar aqui em cima Ok Ok Já era Então 14 passos aí Sealing Master Ok? Vamos Novamente Então Tem duas áreas Bastante abertas Aqui E aqui em cima Aqui tem três Aqui tem quatro Aqui tem quatro Mas Nessa área pequena Então Vamos colocar aqui em cima Vamos subir Ok Ok Vamos fazer a mesma coisa, né? Que eu acho aqui Ele vai querer subir para cá Ó Tá Aí Na volta Oh Oh Tá Fechar aqui não dá certo Porque ele sempre vai estar um passo na frente Mas A ideia Vai ser tentar fechar alguma coisa aqui Fecha aqui Aqui Ó Se eu fechar esses dois ele vai vir andar dois aqui Aí eu tenho que fechar aqui Fecha aqui Aliás Ele vem para cá E o meu aqui Eu acho que isso vai dar boa Tom Um Tom 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 Oh Ok Calma É Eu fiz besteira Mas eu acho que dá para recuperar. Se eu puxar ele para cá, quando eu fechar aqui, ele vai descer aqui. Aí eu consigo... É. Tá, esse aqui eu vou gastar vários passos, muitos passos, mas eventualmente eu acho que eu consigo lacrar ele. Ok. Ele provavelmente vai querer vir para cá. E para ganhar tempo... Aliás, eu posso ir fechando aqui. Quando ele chegar aqui, eu fecho aqui. Ok. Fechei. Não tem mais como ele fugir. Agora é só uma questão de tempo. Ok. Ok. Já era. Trinta passos, né? Foi uma desblocaria, mas... Conseguimos, né? Tá. Então, quatro para cá, quatro para cá, quatro para cá, quatro para cá. Ok. Qual lado eu não quero que ele vá? Ó, aqui, todos esses aqui estão bem distantes, né? Todos esses quatro estão bem distantes. Enquanto esse lado aqui estão próximos dele. Eu acho que aqui é a área que ele vai ter mais facilidade para fugir. Então, talvez eu feche aqui. Ele desceu. Tá. Então, ele pode vir tanto para baixo quanto para o lado aqui. Vou fechar aqui embaixo. Ok. Ele está descendo. Tá. Tanto faz. Eu posso fechar os dois lados. Vou fechar aqui. Ok. Ele vai querer vir por aqui, ó. Esse é o caminho mais curto, né? Quatro. Quatro. Enquanto qualquer outra coisa para cá, para cima, não vai ser legal para ele. Então, vou aproveitar dessa informação e fechar aqui. Estou aqui no Modentes. Ok. Dez passos. Orochi Rivals. Ok. Vamos ver se eu consigo fazer algo melhor aqui. Ok. Ok. Esse mapa está todo aberto, praticamente. Então, a área mais aberta está aqui, né? Vamos fechar aqui, talvez. Se eu fechar aqui, a grande chance dele vir para o outro lado. Ok. Ele subiu. Vamos ver. 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 Se eu fechar aqui, ele já vai tá aqui fora, então eu tenho que fazer aquele esquema. Não, acho que dá na mesa. Se eu puxar ele pra baixo e pra cá, ele vai tentar vir pra cá. Aí aqui eu penso de novo, vamos tentar fazer isso. Ok, tá aqui, eu posso já fechando esse lado aqui, aí quando ele chegar aqui eu fecho aqui. Vamos deixar aberto aqui, porque aí em vez dele tentar ir pra cá, ele vai pra baixo. Não, acho que tanto faz. Tanto faz, vamos tentar fechar aqui. Se eu fechar aqui, ele vai ficar aqui. Se eu fechar aqui, ele vem pra cá, fecha aqui, ele volta aqui. Então, tanto faz. Aqui eu vou chegar aqui na frente, né? Eu acho que já deu. Só que de novo eu gastei muitos passos aí. Ok. Hum. 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 Se eu soubesse pra que lado ele vai, eu já poderia criar uma armadilha pra ele. aliás, eu posso dar uma dica aqui. Geralmente, ele sempre vai pro mesmo lado, como assim. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele foi pra baixo. Então, se eu voltar e colocar em qualquer outro lugar, a princípio ele devia vir pra baixo também. ele foi pra baixo também. Tá bom a verdade procurar. Tom. 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 Lem데ar para reconcitar. Tom. 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 Vamos tentar fechar aqui em baixo. Ok, 10 passos de novo. A área mais aberta dessa vez é aqui em cima. Então vamos colocar o estado talvez aqui. Pode ir reto aqui. Ele subiu para cá, ele vai vir por aqui. Se eu fecho aqui, ele vai estar aqui. Então eu tenho que fechar desse jeito aqui. Ok, aí eu ganho um... Tá, eu vou ter que... Deixar ele vir para cá. Ok, fechei ele. Agora é só finalizar. Ok? Então eu gastei 6 chances aqui gratuitas, né? E com isso eu consigo apenas ir até aqui. Não tem mais esses aqui. Ok? Então vamos comprar aí. Tá, esse lado aqui ele não vem com certeza. E vem provavelmente para algum lado aqui desse lado. Vamos. Colocar aqui. Ele subiu. Então na verdade ele pode ir tanto para esse lado quanto para esse. Se eu fechar aqui, ele com certeza vai para cá. É, aqui é bom porque está cheio de espada desse lado, né? Vamos lá. Olha lá, vamos fechar esse daqui. Ok. Ok, 9 passos dessa vez. Ok. 4, 4, 4, 4, 4. Então ele pode ir para qualquer lado. Para um lado que eu não quero. Tanto esse quanto esse lado são ruins. Esse aqui está longe, esse aqui está longe, esse aqui está mais ou menos. Esse aqui provavelmente é o lado mais frágil. Vamos tentar aqui em cima. Ele desceu. Então ele vai querer fazer isso aqui. Ah, droga. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ir para qualquer um dos dois lados. Vamos fechar aqui. Tá, ele vai vir por esse lado aqui Vamos já fechar aqui Fecha aqui e ele sobe Tá, já era Ok Esse é o caminho curto Esse aqui é curto também E esse aqui também Se eu fosse ele Eu viria provavelmente pra cá Hum Esses dois lados aqui estão Mais ou menos igualmente protegidos Vamos nesse A rádio subiu Ok Então Então Tchau 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 Não sei se eu já fechar aqui... Tá, vou ter que fechar esse... Ah, ele veio pra cá de qualquer jeito... Tá, já era... 8 passos dessa vez... Godly... Então... Vocês notaram que... Eu ganhei todas 9 vezes... Ainda não é suficiente pra pegar esse último aqui... Então olha só... Aqui ele é 10.000 de Gold... Por... 20 de Diamante... Você vai ter uma chance de pegar mais 10.000... 10.000 ou 100.000... Aqui... Mas enfim... Pra comprar mais chances... 20 de Diamante agora, ok? Ahn... Por um lado compensa, né? Porque... Compra de Midas aqui, ó... 33.000... Que é mais ou menos metade... Hum... Oi? Eu não sei o que eu falei... Calma... Ah tá... Comprando isso aqui... Ó... 10... Dez... De diamante... É... No level alto... É... Em torno aí... De 50.000... Ok? Dez de diamante aqui... É em torno de 50.000... No level alto... Então quando a gente vem pra cá... Vocês veem... Que aqui... É... O dobro... De Gold... Então... Só pelo Gold... Já é... Bom... Já é razoável... Agora... Tem essas outras coisas aqui... Ok? Principalmente... Fragmento do Orochi... Então... Vou comprar a última chance aqui... Para tentar... Pegar a última recompensão... Vamos lá... Ok... Então aqui em cima... É tudo aberto... Vamos começar... Fechar aqui... Ok... Eu quero que ele vá pra esse lado aqui... Porque aqui tem... Espadas... Então fecha aqui... Oxe! Oxi, fez besteira? Deixa eu fechar aqui, ele simplesmente vai vir reto Ele vai tentar subir Se eu fechar aqui em cima, ele vem pra cá, fecha aqui, vem pra cá, fecha aqui, vem pra cá É, não tem mais jeito aqui Se eu voltar Vai ficar mais caro aqui, né? Ah, agora ele foi pra baixo Eu não tô achando o esquema Ele pode vir tanto pra baixo quanto pra cá É, eu acho que esse aqui eu já perdi É, eu acho que esse aqui eu já perdi Eu já gastei retorno, né? Bom, vamos só jogar pra vocês verem o que acontece Então, ó, ele vai fugir pro canto Ok Tá, tem o lado menos protegido aqui em cima Vou fechar aqui Eu preciso de três pra fechar aqui em cima, né? Vou colocar aqui no meio primeiro Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Ok Então consegui aí todas as 10 recompensas, todas as 10 recompensas não, todas as recompensas vamos abrir o fragmento do Ioro ali pra ver se pega ele tá aqui, não importa, não tem mais recompensas pra pegar então, sair aqui e ver esse item aqui, vamos ver se vem fragmento do Orochi ó, veio um, de novo, dois, ok? então, legal, dois fragmentos dele aí então, valeu a pena aqueles 20 diamantes, né, porque veio o Orochi geralmente um fragmento de boss tá em torno lá de 115 de diamante, ok? então, foi muito barato, ok? é... por hoje é só, até a próxima, falou!